Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero mostrar como é que funciona os blocos de elétrica. Então, ao baixar o template, você vai ter acesso, então, a partinha de elétrica, que fica aqui, ó, elétrica, certo? E aqui você tem blocos dinâmicos e blocos de scrapbooks. Os blocos dinâmicos, eles funcionam da seguinte forma, aqui tem quatro, tá? Esse bloquinho aqui de tomada, ó, eu vou clicar com o botão direito, componentes dinâmicos, opções de componentes. E aqui eu posso falar a quantidade de tomadas que eu quero, certo? Vou aplicar aqui, ó, dois mudou. Eu posso indicar qual tipo de tomada que eu quero e atenção, certo? Então, ele vai modificando aqui conforme eu vou interagindo com ele. Os outros bloquinhos funcionam da mesma forma. Opções de componentes, hoje já tá aberto aqui. Eu posso selecionar aqui nessa lista e ele vai mudando conforme eu seleciono a opção, tá? Quando eu clico em elétrica, olha só. Esses bloquinhos vão aparecer onde eu posicionei. Só que eu vou botar aqui no 3D porque, é... Eu só vou tirar esse forro aqui pra vocês verem melhor. Aqui no 3D o bloco não aparece, mas quando eu clico na planta baixa, ele aparece. Opa! Na planta baixa de elétrica, certo? O que é que acontece? Esses bloquinhos aqui, depois de você posicionar eles, então você vai rotacionar, você vai posicionar onde você quer, certo? De preferência, abaixo da linha de corte. E aí, você vai especificar na etiqueta elétrica. Ao especificar na etiqueta elétrica, os bloquinhos, eles vão sumir do 3D e só vai aparecer apenas na planta de elétrica. Tá? Então, você só vai especificar após você posicionar eles. Posicionou, você seleciona os blocos e muda pra elétrica. Dessa forma, desaparece do 3D e aparece apenas na planta de elétrica, tá? Então, é assim que funcionam os blocos dinâmicos de elétrica, beleza? Voltando aqui no layout, eu tenho aqui a planta, então, de elétrica. E você tem a opção também de utilizar os blocos de scrapbooks. Aqui na pasta de elétrica, você vai dar o Ctrl-C no bloco que você quer, Ctrl-V. Então, basta posicionar onde você quer. Então, você tem essas duas opções. Ou você pode utilizar esses bloquinhos aqui, certo? Que esses bloquinhos são pro layout. Ou você pode utilizar esses bloquinhos do SketchUp. Aí fica a seu critério. Em relação a planta de forro, olha, deixa eu posicionar aqui o forro, né? Que eu tirei ele. Deixa eu mover pra cá, 3 metros. Ó. Eu vou clicar aqui em forro. Ele já dá a minha planta de forro certinha, beleza? O problema é que, ó, como vocês podem ver, olha só onde que estão as minhas spots. Estão desse lado esquerdo, certo? Mas, quando eu clico no 3D, elas aparecem no lado direito. Como que faz pra resolver isso? Lá no layout, você vai vir aqui, ó. Clica com o botão direito do mouse, vem em virar da esquerda pra direita. Dessa forma, ele vai ficar posicionado da forma correta, como está aqui no 3D, certo? Então, na planta de forro, você vai ter que fazer isso. Então, você faz a modelagem do forro, certo? Faz a modelagem do forro. E quando você clicar aqui na planta baixa do forro, já vai estar pronto. Aí, no layout, você vai ter que fazer esse ajuste. Aqui, você também pode utilizar os blocos de luminotécnica pra graficar o seu projeto. Tá? Então, você pode tanto fazer pela modelagem, ou utilizar esses bloquinhos aqui, né? Que vem em escala. Aí, você vai e modifica a escala dele e posiciona. E aí, você vai e modifica a escala dele. E aí, você vai e modifica a escala dele.